Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo botânica, mais especificamente dar continuidade ao estudo das pteridófitas, do grupo vegetal que nós estudamos na última aula, na qual teríamos ainda os vegetais criptógamos, como as samambaias, as avencas, contudo, que agora dotados de vascularização, crescem mais um pouquinho que as briófitas e se caracterizam como o segundo grupo vegetal na linha evolutiva, conforme nossos estudos indicam. Então, na nossa aula de hoje, vamos analisar o ciclo de vida desses indivíduos e compreender as diferenças que as pteridófitas apresentam das briófitas. Em nossa última aula, vimos algumas características que diferenciavam o grupo das pteridófitas das briófitas. Embora ambos os grupos sejam criptogâmicos, apresentam-se os gametas escondidinhos do olho humano, mas algumas características específicas começavam a separar esses vegetais uns dos outros. Um fato é, os vegetais do grupo das briófitas não tinham de fato raízes, caules e folhas. Afinal de contas, eles apresentavam aquelas estruturas que a gente já conversou a respeito, que são os risóides, os cauloides e os filóides ou filídeos. Essas estruturas eram pequenas porções do vegetal que se assemelhavam às raízes, ao caule, às folhas. E por que apenas se assemelhavam, não chegavam a ser de fato essas estruturas? Porque eram pequenas demais. E esse tamanho era proveniente justamente de quê? Da falta de vasos condutores de seiva, ou seja, da avascularização. Uma vez que eram vegetais avasculares, não conseguiam desenvolver um transporte de nutrientes, de célula em célula, de um modo mais rápido, de um modo mais eficaz. E o que fazia? E as células daquele indivíduo. E gente, isso é um trabalho tão grande que vocês não têm noção. E aí, não dava para crescer tanto. E não dava para especializar as estruturas para que de fato elas se transformassem em raízes, caules e folhas. E é assim até hoje. As briófitas não possuem essas estruturas e, consequentemente, elas têm aí o, vamos dizer, a sua versão reduzida, o risóide, o cauloide e o filídeo. Mas, no caso das pteridófitas, dos vegetais concernentes ao grupo das pteridófitas, nós já temos raízes, escaldas e folhas. E, além de mais, por que temos? Porque os nutrientes começaram agora a ser, ó, distribuídos através de uma rede de vasos condutores de ceiba. Formados, formada, né, essa rede é formada por dois tipos de vasos. O chilema e o floema. Onde o chilema vai se encarregar de transportar a ceiba ceiba bruta, ou seja, a ceiba que é constituída de água e sais, água e sais minerais, e difundir essa água, esses sais, para várias células que irão, depois de realizar a fotossíntese, devolver a ceiba elaborada, uma solução concentrada de glicose. E aí, essa solução de água e glicose é difundida ao longo de todo o organismo celular, é distribuída ao longo de todo o organismo vegetal, perdão, e vai garantir o sustento, um nutriente base para fornecer energia para as células daquele indivíduo. Então, vê que interessante, graças à vascularização, eu pude definir, de fato, uma estrutura com uma raiz, como o caule e como a folha, eu pude definir, de fato, essas estruturas. E também pude focar em um desenvolvimento mais específico, onde agora o vegetal é um pouquinho maior e se apropria principalmente da fase o quê? Esporofítica. Ela deixa um pouquinho de lado a fase gametofítica, onde ela é produtora de gametas, e se concentra em passar a maior parte de sua vida na sua forma esporofítica, ou seja, na forma que é produtora de esporos. E isso é uma vantagem magnífica. Por quê? Porque agora eu tenho que pensar o seguinte, quando é que a reprodução da briófita necessitava, por exemplo, da água para ocorrer? Exatamente na fase gametofítica, quando a água da chuva caía, batia nos anterídeos, que liberavam, por sua vez, os anterídeos, para que houvesse a fecundação e, consequentemente, houvesse a formação do esporófito e, posteriormente, formação dos esporos. Contudo, se eu deixo um pouquinho de lado a minha fase gametofítica e me concentro em passar a maior parte da minha vida na fase esporofítica, eu não vou depender tanto assim do meio aquático, sacou? Eu não vou depender tanto assim das chuvas, eu não vou depender tanto assim da água passando no meu meio. Eu ainda dependo quando eu estiver em fase gametofítica, mas se a maior parte da minha vida é na fase esporofítica, eu não preciso me preocupar tanto assim com essa necessidade de ter a água ali para que houvesse a minha reprodução. E é o que a gente vai ver nesse ciclo aqui. A gente vai ver que no ciclo das pteridófitas, a água entra exatamente no mesmo esquema na hora de levar os gametas masculinos. Contudo, ela não vai ser obrigatória na minha fase esporofítica, que é a fase dominante, tá bom? Nesse momento, nós vamos nos voltar a entender melhor o ciclo de vida das pteridófitas. E comparar, claro, as características do grupo vegetal das pteridófitas com o grupo vegetal das pteridófitas, resgatando os conceitos, desde as aulas até agora. E aí, eu devo enfatizar aqui com vocês, porque eu acho que vocês devem achar, assim, um tanto quanto reafirmativo o fato de eu sempre resgatar um pouquinho da aula anterior, do grupo vegetal anterior, comparar muito as características para seguir em frente. Por que tu faz isso, Gabriel? Porque é fundamental. Veja, eu estou tratando com vocês de uma ideia onde há evolução a partir do surgimento dos grupos vegetais. Certo? Então, veja, embora ainda existam pteridófitas, embora ainda existam gimnospermas, ainda existam briófitas, ainda existam algas, mas acredita-se que um grupo deu origem ao outro, com passadas eras. Nessa perspectiva, onde nós vamos salteando no tempo, através das características evolutivas que permitiram a eclosão de cada grupo desse, percebemos a necessidade de compará-los, para que você saiba diferenciá-los mesmo, tá bom? Então, se você estiver andando no meio da rua, você está assistindo minha aula, você estiver aí anotando seus resumos, de fato, entendendo o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo afirmar com as características, se você estiver aí de posse de todos esses conceitos fundamentais da botânica, com certeza não vai ter dor de cabeça em estar passeando no meio da rua, encontrar um vegetal e saber a qual grupo ele pertence, tá entendendo? Então, é fundamental que você não seja aquele que está buscando o conhecimento apenas para passar por uma prova, e sim aquele que está tendo conteúdo, para compreender o conteúdo e aplicá-lo, contextualizá-lo, beleza? Então, não apenas estude para garantir o seu 10 na prova, mas também estude para garantir o seu 10 na vida. Olha que lindo, perfeito, perfeito, assim, minha filosofia está uma maravilha. Mas vamos lá, vamos seguindo para o nosso ciclo e tu vai entender aí as diferenças que se mostram aí perativas no nosso ciclo das pteridófitas. E nós começamos, claro, com a sua versão adulta em esporófito, esporofítica. Nós temos aqui uma pequena pteridófita, tá? Nós temos aqui uma pequena pteridófita que está com o seu esporófito formado. Esse esporófito é diploide. E aí, mais uma vez, eu tenho que lembrar a vocês. O esporófito, ele é diploide porque ele é o resultado da união de quem? Dos gametas da plantinha, do gameta masculino, que é aploide, do gameta feminino, que é aploide. Uma vez que os dois conjuntos cromossômicos são unidos, eu tenho a formação de um esporófito que é diploide. Minha gente, não esquece, haploide e diploide. Um conjunto cromossômico, dois conjuntos cromossômicos, tá? Aploide tem um, diploide tem dois. E esses conjuntos cromossômicos, muitas vezes a gente fica preso só à espécie humana. Aí a gente pensa, ah, 23 cromossomos, 46. Mas cada indivíduo tem seu conjunto cromossômico específico, tá? Tem indivíduos que tem oito cromossomos em seu conjunto, tem indivíduos que tem 22 cromossomos em seu conjunto, e por aí vai. Então vamos seguindo. Então, aqui a gente percebe as estruturas já bem definidas, raiz, a gente consegue ver aqui as raízes, o nosso caule, ou rizoma, que é toda essa estrutura aqui, tá? E, além disso, as folhas sendo projetadas para a parte superior ao substrato. Além disso, a gente percebe que as folhinhas das pteridófitas, e é bem legal, elas nascem um tanto quanto enroladinhas, tá? Então elas vão crescendo enroladinhas e vão abrindo, 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 até formar, de fato, essa folha magnífica aqui que a gente percebe na maioria das pteridófitas. Mas essa folhinha, enquanto é enroladinha, a gente chama de báculo, tá? Báculo. Outro nome para o caule, que vocês podem encontrar, é o rizoma. Então aqui, rizoma, caule, e o báculo vai se formando até que ele se estende, se estica, e forma, de fato, a folha desse esporófito. E lembra aí, ó, busca na cachola. O que é o esporófito? O esporófito é o produtor de quê? De esporos, exatamente. E aí, quando a hora chega, quando esse indivíduo nota que está apto a produzir os esporos, ele vai na parte inferior, parte de baixo de suas folhas, produzir uma estruturinha chamada de soro, tá? Então, vários soros vão ser formados. E o que esse soro é, na verdade, professor? O soro nada mais é do que a estrutura que irá abrigar os esporos, tá? Então, eu vou dar origem ao esporângio dentro do soro, tá? Então, nos soros, eu vou apresentar os esporângios. E aí, você lembra, esporófito é o que produz esporos. Esporângio é o que armazena o esporo. Logo, os soros vão apresentar vários esporângios. Esses esporângios vão estar armazenando os esporos, produzidos pelo esporófito. O esporófito vai dar origem aos esporângios através do processo de quê? De meiose. E aí, lembra, meiose é reducional. É um processo reducional. Então, eu pego uma célula que tem dois conjuntos cromossômicos, ou seja, uma célula diploide, e eu dou origem a quatro novas células haploides, ou seja, células que apresentam apenas um conjunto cromossômico. Sacou? Então, prestem muita atenção. Eu pego uma célula diploide e dou origem a quatro células haploides, mediante um processo reducional, mediante uma meiose. Então, nos meus esporângios vão acontecer meioses, para que se dê origem aos esporos, e esses esporos fiquem armazenados onde? No meu esporângio. Então, no esporófito, diploide, os soros se formam, a meiose acontece, os esporos são formados e armazenados no esporângio. Esses esporos, em um momento específico do ciclo de vida das pteridófitas, vão ser liberados. E é justamente esse o ponto-chave para que se dê origem aos gametófitos, que, embora ainda sejam bem marcantes aqui nesse grupo, aqui nesse ciclo, não são a fase dominante destes seres. Preste muita atenção nisso. O único vegetal que tem gametófito como fase dominante é as briófitas, é o grupo das briófitas. Aqui nas pteridófitas, o nosso grupo dominante, nossa etapa de vida dominante, é o esporófito. E aí, esses esporos são liberados justamente com a abertura do esporângio, com a abertura dos esporângios presentes nos soros. Então, os soros vão liberar os esporos, que são abóides, apenas tem um único conjunto cromossômico. E esses esporos vão, através de várias mitoses, dar origem a essa estrutura aqui, que parece um coração. Esse nosso coração é chamado de prótalo. É o nosso gametófito. E esse gametófito, aí vale a pena falar, que eu disse a vocês na nossa última aula, que existem vegetais dentro desse grande grupo das pteridófitas, que são homospóricos e outros que são heterospóricos. Nesse caso aqui, o gametófito representado possui as duas estruturas, a masculina e a feminina. Então, ele dá origem aos gametas masculinos e aos gametas femininos. Logo, a gente vai lembrar, o homospórico é aquele que apresenta os dois sexos nele. E o heterospórico é aquele que apresenta apenas um dos dois sexos. Então, ele vai ser o menino ou a menina. E nesse caso, se existem os dois gametófitos, as duas estruturas produtoras de gametas dos dois sexos, nós temos aí um indivíduo que é homospórico, um indivíduo que apresenta o hermafroditismo na sua estruturação. E aí, esse gametófito é chamado de prótalo. O prótalo possui, na parte de baixo, o anterídeo, a estrutura que irá armazenar, ou seja, o gametângio, armazenando os anterozoides, os anterozoides. Eu até errei aqui, anteroides, mas é anterozoides, ou anterozoides. Esses anterozoides vão ficar aqui armazenados no nosso anterídeo. E quando, aí, mais uma vez, vem a necessidade da água. Quando a água passa, eles são liberados e vão percorrer o caminho para cima em busca da osfera, que vai estar onde? No gametângio feminino, que a gente chama de arquegúnio. Sacou? Então, lá no arquegúnio, eu estou armazenando o gameta feminino, a oósfera. E os anterozoides vão subir até a oósfera para que haja fecundação. Mas, para subir, eu preciso que haja um meio recheado de água. Então, eu preciso da água para que ele suba, para que ele vá até lá. E aí, uma vez que a água apareça, os anterozoides vão ser liberados e vão até o arquegúnio. Chegando no arquegúnio, vão encontrar a oósfera, vão realizar a fecundação. E aí, agora eu tenho a formação de um indivíduo diploide novamente. Então, veja que daqui, já acabou a fase gametofítica. Já acabou a fase gametofítica. Eu só precisei de um tempinho para desenvolver o gametófito, desenvolver os gametas, haver a fecundação. E, a partir de agora, eu volto para a fase esporofítica. Eu volto a ter o esporófito. Então, veja que, realmente, a fase que marca esses indivíduos é a fase esporofítica. A fase gametofítica é apenas uma etapa que é concluída para que eu volte novamente a ter a fase esporofítica. Então, dá o saca. Aqui vão ocorrer as várias mitoses do zigoto, que foi formado mediante fecundação. Esse zigoto vai formar o esporófito diploide. E esse esporófito vai se desenvolver para a sua fase adulta, que vai dar origem a novos esporos e iniciar novamente o ciclo. Então, vamos resumir, vamos revisar. O esporófito diploide apresenta raiz, caule, folhas. Essas folhas, quando estão se desenvolvendo, estão ainda amadurecendo, são chamadas de bacos. O caule também recebe o nome de rizoma. Esses nossos esporófitos vão apresentar, num período específico, no qual está pretendendo se reproduzir, os esporos. Esses esporos vão estar onde, professor? Nos soros. Mais especificamente, onde, professor? No esporange. Esses esporos serão liberados e, lembrem-se, foram formados por meiose, são haploides, apenas possuem um conjunto cromossômico. Uma vez que esses esporos chegam no substrato, começam a se desenvolver, começam a realizar mitoses, formando um gametófito. Esse gametófito é chamado de prótalo. E o prótalo pode possuir a estrutura masculina, o anterídeo, e a feminina, o arquegônio. O anterídeo vai produzir o quê? Os gametas masculinos, os anterozoides ou anterozoides, que são haploides. E o arquegônio vai produzir a osfera, que é um gameto que também haploide. Uma vez que esses dois gametas se encontram, ocorrerá a fecundação, a formação do zigoto. Esse zigoto, por mitoses, formará um esporófito que irá crescer, para que haja, posteriormente, o reinício do ciclo. Ok? Pessoas, um cheiro bem grande. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha ficado bem claro aí na mente de vocês. E na nossa próxima aula, vamos começar a falar sobre as magníficas gimnospermas. Aguardo vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.